Eu sou Cecília Chancês e eu passo a rica. No começo da série, ela é muito somar, mas tem alguma coisa errada com ela. E essa coisa errada é a vida dela, né? Que deixou ela, tá distratando dela e ela não sabe por quê. E daí ela começa a ir atrás desse tipo, porque a vida tá distratando ela. E ela entra nessa jornada e acaba descobrindo que ela é pra ser da arte, pertence à arte. E nesse processo ela conhece a Euterpe, conhece o Dionísio, que são os deuses maravilhosos que entram no bairro Campo Belo pra inovar e renovar a vida de todo mundo. Então, é isso. O que mais me encantou em Vicky Amusa foi, acho que essa palavra, a solidariedade de todo mundo que tava fazendo, da produção, da direção, tinha apoio de todos os lugares. Então você nunca se sentia desamparada. Tinha sempre apoio, desde a pessoa que fazia a sua ponte, que via o seu figurino, e se você tava se sentindo mal, tinha ali uma pessoa pra você chorar no colo, pra você dar um abraço, pra você não precisar, então isso fez toda a diferença. É por isso que tá tão calorosa a série. A Vicky vai ter envolvimentos também, romãs, ah... Vai, vai, mas aí eu já vou começar a dar spoiler. Mas tem uma história legal aí, as coisas trocam, e não sei o que, não sei o que, vocês vão ter que assistir pra vocês saberem. Como é que você começou nas artes? Enfim, fala pra gente. Eu comecei fazendo muitas aulas de dança, de canto e de instrumentos. Eu toquei muito tempo da minha vida violino, em orquestra, violão. Fiz aulas de teclado, fiz ballet, jazz, sapateado. Até canto lírico eu já fiz. Eu sempre fui uma criança que gostei muito da arte. Só que a atuação entrou na minha vida em 2021. Eu comecei a estudar a atuação, porque eu demonstrei interesse, assim, porque eu aprendi muitas coisas de novo, porque eu me apaixonei. Logo no mesmo ano, chegou a oportunidade do teste de mim e a música. Eu falei, cara, acho que não, né? Eu tô só começando, mas eu vou tentar. E deu certo, foram muitos testes, mas eu não me arrependo de nada. Foi incrível. Eu vi que você se emocionou muito quando comentou a questão de ver uma menina negra, né? Tá aí, protagonista, linda. Como é que é isso pra você? Cara, eu vou te falar que foi muito forte ouvir isso. Porque foi a primeira vez que eu ouvi de uma pessoa realmente que não é da produção, que não é da minha família, de fora falando sobre isso. Cara, é que estava incrível. Porque na época da série, eu lembro que eu chorava. Eu saía de uma série e chorava. Eu não estava bom o suficiente. Eu me cobrava muito, eu me cobrava muito, muito, muito. Porque é a primeira vez. E a gente que é preto, a gente sempre tem essa necessidade de fazer tudo com excelência. Porque a gente já não tem o espaço. Quando a gente tem o espaço, a gente precisa mostrar que a gente é muito capaz. E muito mais capaz, além do normal. Então, quando eu vi que tá, deu certo. Eu entreguei. Ah, o pessoal tá gostando. A galera tá se sentindo representada. Pra mim foi... Tá ótimo, entendeu? Porque essa era a minha maior preocupação. Então, esses eram os motivos dos meus choros. Então, é. Com certeza. E que recado você daria pra pessoas... Sabe que você vai ser referência pra muita gente. Você tem noção disso? Pra quantas crianças, quantas adolescentes você vai... A gente já tá caindo com o velho. É, você vai... E que recado você daria pra essas meninas, né? Que estão ali, pra buscar o seu espaço. Cara, não desiste. Não desiste. Eu saí de uma comunidade. Eu... No início da minha vida... Qual a comunidade? Sendo o camarada. No início da minha vida, eu morava num quartinho com os meus pais. Sim. A gente não tinha nem onde morar. Não tinha a gente. Não tinha a nossa casa. E meu pai sempre assistiu em mim. O apoio da família é sempre muito importante. Mas... Ele sempre me levava pros cursos e falava... Você precisa aprender que você vai ser grande. A gente não perde. A gente vence. E ele sempre assistiu em mim. Então não desista de vocês, entendeu? O apoio da família é sempre muito importante. Mas o mais importante de tudo é você não desistir de você. E você pode, cara. Eu tô aqui. Então você vai estar aqui também. Você pode. Você consegue. Que filme passa na tua cabeça aí daquele quartinho pra ser protagonista de um produto da Globo? Cara, parece que é outra vida, assim. Mudou, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. E é isso que me faz permanecer aqui nessa luta, sabe? A gente pode, a gente consegue. A galera da comunidade tem muito potencial. Então vamos dar valor, entendeu? Então é isso.